Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Boutique do Gato e esse daqui é uma série sobre empreendedorismo. Hoje é o vídeo Basic 2, que eu vou falar para vocês da importância das redes sociais. Vou falar, logicamente, bem uma pincelada de cada rede social, do que é relevante para a minha empresa hoje, para a Boutique do Gato, quando a gente começou, porque eu vou contar para vocês como eu uso as redes sociais, como eu posso usar mais ainda e qual a importância delas aqui para o nosso e-commerce. Bora lá? Vamos começar. Vou explicar para vocês de uma forma bem resumida a importância e a relevância de cada rede social aqui na loja da Boutique do Gato. O canal do YouTube e o nosso Instagram a gente já tem desde 2013, assim como também cadastro em algumas ferramentas, algumas ferramentas que a gente chama do Google, que são vários tipos, né? Você tem o Google Merchant, você tem o Google Workspace, você tem o Google Analytics, você tem o Google, vários tipos de ferramentas que o Google tem e todas essas ferramentas ajudam ou na gestão da sua empresa, ou na relevância da sua marca, ou vão te ajudar no posicionamento, no ranqueamento melhor de SEO do seu site, se você tem um e-commerce. Então, o Google é o mais importante de você ter tudo bem ali agindo. Então, como eu falei no vídeo anterior, na importância de você criar a sua marca, sua identidade visual, ter o seu NPI registrado, o domínio do seu site já está tudo bem definido, o passo mais importante para você fazer agora é criar a sua empresa no Google. Tem lá o Google Empresas, tem o link aqui na descrição do vídeo, para você fazer esse registro da sua marca. Se você não entende de nada, não sabe o que fazer, por onde começar, eu sugiro contratar uma agência, contratar um profissional especializado, que ele vai conseguir te ajudar para você fazer todas essas integrações, se você tirar o e-commerce também. Ou você fica aí madrugada, madrugada estudando, assim como eu estudei também dentro do Google, tem vários passo a passo, várias ferramentas. Não é fácil, não é simples, você tem lá o Google Ads, né? Que vai te ajudar em tráfego. Se você for cliente da plataforma Trey, como eu falei no vídeo anterior, já tem integração nativa com o Google Merchant, e aí você já consegue fazer campanhas de Google Shopping, aparecer em várias redes de display do Google. Para quem não sabe, o Google e o YouTube são empresas do mesmo grupo, assim como o Facebook, né? A meta hoje é dona do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. Então são esses dois grandes conglomerados que mandam e comandam aí as redes sociais. A gente tem agora também o TikTok aí imperando para várias pessoas aí um grande veículo de comunicação. Eu particularmente tenho o TikTok aqui da Botiga e do Gato, mas ainda não está sendo utilizado da forma devida. E espero aprender um pouco mais o TikTok Ads aqui com meus gurus da plataforma Trey, e aplicar isso também na melhoria aqui das nossas redes sociais, do TikTok da nossa loja. Então é super importante você ter as redes sociais. Eu acho o canal do YouTube fundamental para qualquer tipo de negócio, mesmo que você tenha vergonha de gravar vídeo, vai perdendo a vergonha que você vai precisar aparecer nos stories, você vai precisar fazer live, você vai precisar fazer conteúdo. Porque hoje nesse mundo físico, que a gente diz que é o físico com o digital, está cada vez mais difícil aparecer, está cada vez mais difícil brigar pela sua audiência. Então hoje é de suma importância que as empresas investam em trafalopado. Eu, como comecei 10 anos atrás, não tinha todas essas facilidades, essas plataformas, esses conhecimentos. A gente ia naquele famoso boca a boca, os amigos indicando e tudo mais. Mas hoje a gente tem inúmeras ferramentas e plataformas e opções, essas ferramentas, essas plataformas, essas facilidades que você tem hoje em dia para colocar a sua empresa cada vez mais conhecida, para tornar a sua empresa cada vez com mais relevância nesse mundo digital. Porque, afinal de contas, hoje todo consumidor pesquisa na internet, pesquisa no Google, pesquisa no Instagram, pesquisa nas redes sociais antes de tomar uma decisão de compra. Então, se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, dá aquela comentada, divulga para os seus amigos e continue acompanhando aqui a rotina empreendedora. Muito obrigada!